Boa noite, meninas, tudo bom? Eu só queria pedir uma coisinha hoje Da próxima vez que vocês me veem na rua Então me chama pelo nome, me chama de artista Celebra comigo A-F-T-I-S-T-A Artista Muito bom, agora na pete Artista não bebe Artista engole Bate dividido Coelho e coelho Artista não come Artista só molde Prêmio digital Não tem lei, só desmonte Artista não sonha Artista só dorme Com o boleto atrasado E as crianças com fome A-R-T-I-S-T-A Artista Artista Me chama de artista Tem sede, tem fome, tem sorte A arte não morre Me chama de artista Me chama de artista Me chama de artista Artista não bebe Artista engole Cate dividido Com o elenco enorme Artista não come Artista só molde Prêmio digital Não tem lei, só desmonte Artista não sonha Artista só dorme Com o boleto atrasado E as crianças com fome Artista só demone A, R, T, I, S, T E as crianças são Artista Me chama de artista A CISTA A CINEMOR A CISTA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri